A Beleza do Homem e a Mulher A Beleza do Homem e a Mulher Contra Deus, contra a lei e contra tudo Mas se torna bondoso, calmo e mudo Contemplando o olhar de uma mulher E se acaso uma mulher logo quiser Um jeitinho de amor com um sorriso Fica o homem vencido, indeciso Bem capaz de morrer até por ela Pois o homem por uma mulher dela Quase não faz questão de prejuízo Os senhores me digam se não é A Beleza do Homem e a Mulher Os senhores me digam se não é A Beleza do Homem e a Mulher O homem e a mulher tanto a seu lado Já portanto a mulher é um tesouro É quem mata o valor de todo ouro A mulher com seu risco apaixonado E ela é um vento e delicado Ninguém deve causar um só desgosto O homem só viverá composto É tendo a mulher pra companhia Já que Deus para não com alegria Criou é vida e deu com muito gosto Os senhores me digam se não é A Beleza do Homem e a Mulher Os senhores me digam se não é A Beleza do Homem e a Mulher As mulheres são anjos sem segundo São a luz que melhor beleza encerra Sem mulher todo homem nesta terra Detestamos prazeres deste mundo A terra seria um vulcão fundo Faltando a mulher que nela habita Sem mulher toda terra é esquisita Sem mulher não havia risa e festa Sem mulher neste mundo nada festa A mulher é a presa, mas o mito Os senhores me digam se não é A Beleza do Homem e a Mulher Os senhores me digam se não é A Beleza do Homem e a Mulher A Beleza do Homem e a Mulher Obrigado.